Eu quero ver, eu quero ver, um ver de verdade, de vontade de vencer, que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver, que seguir esse caminho depende de você. Eu quero ver, eu quero ver, um ver de verdade, de vontade de vencer, que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver, que seguir esse caminho depende de você. Eu quero ver, eu quero ver, um país de verdade, com vontade de vencer, que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver, que seguir esse caminho depende de você. Com a reeleição, ninguém tem nada a perder e o Brasil só tem a ganhar.